Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Pois é, o Tio Vonderhaar não para, continua mudando tudo, mas neste ano ele tem buffado muita coisa. Novamente neste hotfix, muitos buffs rolaram, poucos nerfs e eu vou estar passando tudo aqui para vocês, certo? Sem mais enrolação, vamos começar. A primeira arma que foi buffada foi a XR2, tá? Ela teve o seu idle sway melhorado e o seu recoil melhorado. Para quem não sabe, idle sway é o quanto a sua arma balança quando você está mirado, né? Então assim, sempre que você está mirado com uma arma e se você deixar ela parada, você vai ver que a mira fica mexendo bem pouquinho, né? Como se fosse ali o jogo simulando a sua mão não conseguir prender a arma firmemente, né? Totalmente parado, né? Você respira, você enfim, você tem uma movimentação ali que é feita e isso afeta, claro, a mira da sua arma. Então isso existe no COD e foi diminuído na XR2. Isso também foi diminuído na ICR e na Shiva. Essas foram duas ondas da Southwark que foram buffadas e tiveram então o seu idle sway melhorado. Como eu falei na XR2, além do idle sway ter sido melhorado, o recoil também foi melhorado. Finalmente eles deram uma buffada na XR2 porque os últimos pets, os últimos hotfics na verdade, vinham apenas nerfando ela. Nas LMGs, todas elas, as quatro LMGs do jogo também tiveram o idle sway melhorado, tá? Então basicamente todas essas armas que eu já falei pra vocês mexem-se menos quando você está mirado, né? Apontando o mirado lá pra longe, a mira mexe menos, né? Balança menos, mesmo quando você não está atirando, ok? Isso não afeta o recoil, deixando claro. A idle sway não tem nada a ver com o recoil. A única coisa que ele faz é diminuir o balanço da sua mira quando você está mirado realmente, não quando você está atirando, certo? Continuando, a Locus, a Sniper Locus também foi buffada, ela também teve o seu idle sway melhorado, ok? E agora vem uma parte até talvez polêmica pra alguns, a KRM-262 foi buffada novamente, tá? O alcance de dano letal dela foi aumentado, ou seja, o alcance de dano de one hit kill, né? De você matar com o tiro dela foi aumentado. E a Argus também foi buffada, a mesma coisa que aconteceu na KRM, aconteceu na Argus, o alcance de dano letal da Argus foi aumentado, ok? Ou seja, agora a Argus mata com o tiro de uma distância maior do que ela já matava, assim como a KRM-262. Já as SMGs, todas elas, sem nenhuma exceção, todas elas foram nerfadas na sua velocidade de sprint out, né? Todas elas tiveram a velocidade de sprint out diminuída. Pra quem não sabe, eu já expliquei sobre sprint out em outro vídeo aqui do canal, um vídeo recente, mas eu explico novamente, sprint out é a velocidade da qual o seu personagem para de correr e fica pronto pra atirar, né? Quando você tá correndo, você vê o inimigo, você quer atirar nele, você tem que esperar o seu personagem parar de correr, erguer a arma, e aí sim ele vai tá pronto pra atirar. Tudo acontece muito rápido, são milissegundos, mas fazem diferença na hora de uma gunfight. E essa animação de você parar de correr e erguer a arma e tá pronto pra atirar é chamada de sprint out, e o que esse nerf fez foi justamente aumentar o tempo que você leva pra dar o sprint out, né? Então agora, quando você tá correndo, você vai levar um pouquinho mais de tempo pra poder atirar quando você parar de correr com as suas SMGs. Lembrando que os perks Mãos Ligeiras, ou Fast Hands, e Fervoroso, ou Gang Ho, alteram diretamente esse sprint out time. Eu já fiz, inclusive, um vídeo no meu canal explicando qual deles é melhor você utilizar em quais situações, então recomendo vocês darem uma assistida, beleza? E além dos nerfs das SMGs, e dessas armas todas, na verdade, buff nessas armas todas e nerfs das SMGs, nós também tivemos alterações em dois especialistas, tá? O especialista Nômade teve a sua habilidade bufada, né? Então Reject ou Reconexão, agora faz você se levantar um pouco mais rápido do que antes, né? Eles aumentaram a velocidade da qual seu personagem se levanta ao utilizar o Reconexão. E o especialista Specter teve a sua arma piorada, na verdade, nerfada, a arma Reaper ou Estripador, pra quem joga na versão IPT-PR. Eles, basicamente, reduziram a quantidade que sobra no medidor após você morrer enquanto a arma estava ativa, né? Se você já utilizou a arma do Specter, né? Se você já utilizou a Estripador, você já deve ter notado que sempre que você morre com a arma ativa, quando você renasce, o contador não tá zerado da sua arma. Ele voltava da onde ele tava antes, né? Ele continua carregando a partir dali, da onde você parou quando você morreu, né? E agora eles nerfaram isso, você ainda volta com uma quantidade carregada, mas não tanto quanto era antigamente, certo? Então eles deram essa pequena nerfada aí no Reaper, eu acho que realmente tava precisando. Quem usava essa arma tinha ela quase que a partida inteira, era bastante irritante em alguns mapas, certo? Então é isso, essas foram todas as modificações que esse último hotfix fez no Black Ops 3. Segundo o Vonderhaar, esse provavelmente foi o último hotfix do ano. Provavelmente agora a gente só vai ter novas atualizações a partir de janeiro, certo? E sempre que saírem coisas novas eu vou estar trazendo pra vocês. Pra você que não viu, hoje saiu o primeiro episódio do Road to Gold aqui no canal com a Vesper. Recomendo vocês darem uma conferida lá, tá com um novo formato, uma nova cara. Acho que vocês vão curtir, o link vai estar também aqui na descrição pra vocês conferirem. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais! Tchau! Tchau! Tchau!